Olá, saudações a todos, sejam muito bem-vindos, boa noite, você que tá aqui começando a Semana da Prosperidade, a nossa Jornada da Prosperidade, onde nós teremos a oportunidade de conversar com algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu admiro muito, sobre um assunto muito importante, que é educação financeira. Então a gente tem no Brasil um certo tabu, muitas vezes, ao falar de coisas relacionadas à riqueza, a dinheiro, a prosperidade, e eu decidi, vendo aí que muitos dos meus alunos, muitas das pessoas que me acompanham, anseiam por mais informações desse tipo, eu decidi trazer aqui algumas pessoas, cinco pessoas muito inteligentes, muito importantes, que têm um conteúdo muito massa pra compartilhar com a gente, e hoje nós vamos começar a nossa jornada com a presença ilustre do padre Christian Shankar. Então sejam muito bem-vindos vocês aí, Rodrigo, Feliciano, Souza, Brandão, E aí, pessoal, tá? Espero realmente que vocês aproveitem essa semana, essa Jornada da Prosperidade, cinco dias, de segunda a sexta, com conteúdos diariamente aqui, sempre às 19 horas, tá? Então, de segunda a sexta, às 19 horas, a gente vai estar fazendo aqui uma live com um convidado super especial. Tá? E o nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho, vai estar chegando aí, tá certo? pra gente começar a bater um papo sobre o que é riqueza, o que é, o que é que a gente pode, como que a gente pode definir riqueza, como que a gente pode definir prosperidade, na presença ilustre aqui do nosso glorioso Maltama, Maltama, sargento coach militar, uma referência aí na minha vida, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Deixa eu, eu já... No episódio de hoje, o Padre Christian Shankar, que tá chegando aí pra conversar com a gente. Boa noite, Padre! Boa noite, Tiago! Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Como é que vai? Muito bom, graças a Deus! Melhor agora falando aí sobre prosperidade, o pessoal tanto procura. Exatamente, pô, que legal! Eu vou até, eu vou desativar um pouco aqui os comentários, tá? Porque às vezes a gente, a live fica um pouco pesada por conta dos comentários, tá? E, Padre, muito obrigado, tá? Por estar participando aqui com a gente. Tenho certeza que daqui a pouco as pessoas que lhe seguem, que lhe acompanham o seu trabalho, vão começar a chegar aqui também. Mas a gente tem muitas pessoas que me acompanham e, de repente, não conhecem o senhor, né? Não conhecem o seu trabalho. Eu queria começar pedindo pro senhor se apresentar, né? Pra, pra, pra a gente costuma aqui falar, né? Pra, pra nossa tropa, né? Quem é o Padre Christian Shankar? Ah, tá bom. Olá, Tiago, uma alegria muito grande estar com você, partilhando um pouco aí de conhecimento, de vida. Então, uma saudação especial à tropa, então, aí do Elite Mil, o pessoal que segue o Tiago. Meu nome é Padre Christian Shankar, eu sou padre diocesano da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais. E moro na sede aqui da Diocese, que é Divinópolis. Atualmente, eu sou reitor do Santuário Diocesano, São Frei Galvão. E além da reitoria do Santuário, eu trabalho na mídia católica. Eu trabalho com o Padre Reginaldo Manzotti, na TV Evangelizar, em Curitiba. Temos alguns programas e algumas rádios aí, né, espalhadas pelo Brasil. De maneira especial, a Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, que faz o nosso link com outras rádios. Além da minha vida de padre, né, a minha formação de teologia, filosofia, eu também trabalho com coaching, coach de vida, né, sou formado pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, como Master Coach e Trainer. Fiz também a capacitação para encontros de imersão de final de semana com o Massaro Ogata, no IFT Instituto, Formação de Treinador. Sou especialista em inteligência emocional pelo Instituto aqui de São Paulo da Inteligência Emocional. Isso mesmo. Eu gosto de estudar. Falou que estudar é comigo. Eu sou estudiante de neurociência, psicologia positiva. Isso tudo eu aplico também não apenas nas missas, pregações, mas em congressos, cursos de imersão e viagens que nós temos feito aí Brasil afora, formando as pessoas para contarem a melhor versão da sua história. É um pouquinho disso que eu tenho feito aí da minha vida. Que legal. Então o pessoal que me acompanha, de repente não conhecia o padre Christian Shankar, de repente ficou meio confuso, assim, mas como é que a gente vai falar sobre dinheiro, sobre prosperidade com o padre? Como assim? Mas aí vocês puderam observar que o padre Christian Shankar, ele não somente é padre, ele tem toda uma formação como coach, ele tem toda uma formação que capacita ele para ser uma pessoa ideal para começar a falar de prosperidade com a gente. E padre, por que o senhor decidiu, durante a sua carreira, durante a sua jornada, por que o senhor decidiu estudar essas outras vertentes do conhecimento, de repente tirar um pouco ou dividir um pouco o seu foco dos conhecimentos religiosos e partir para essas outras áreas do conhecimento também? O que é que isso foi importante para o senhor? Tá. Pois é, um dos motivos, Thiago, que me levou ao seminário, são vários motivos, mas eu gosto muito de gente, trabalhar com pessoas. E quando eu vejo uma pessoa no estado menor, no estado inferior, e a gente vê que toda pessoa tem um potencial de crescimento muito grande. Então foi isso que eu procurei na minha formação. Um destaque especial a filosofia, gosto muito de antropologia e a teologia, que são os estudos que a igreja me concedeu. Uma vez ordenado diácono, a gente é mandado para uma paróquia para trabalhar com um padre mais experiente, preparando a ordenação de padre. E uma das nossas funções principais é de ser conselheiro, de aconselhar as pessoas. Então, semanalmente, eu atendia inúmeras pessoas. E eu sempre tive curiosidade, porque eu sabia que um dia eu seria palestrante. Que eu gosto de falar, um dia eu vou ser um palestrante. E eu aprendi num curso que eu fiz na UFOP, em Ouro Preto, que as pessoas têm problemas iguais e endereços diferentes. O que eu fiz? Eu peguei um caderninho e cada pessoa que entrava, eu não escrevi o nome da pessoa, mas eu colocava se era homem, se era mulher, igual o problema que essa pessoa trouxe. Para eu saber no futuro qual o público que eu iria trabalhar. Um certo dia, estou resumindo bem a história aqui para a gente falar de prosperidade. Um certo dia, eu folheando a agenda, eu vi que praticamente oito, acata dez problemas, é muito, 80% do meu atendimento eram pessoas que não traziam problemas espirituais. Elas não tinham problema nenhum, problema de fé, oração, elas estavam tendo uma conexão legal com Deus. O problema era relacionamento, baixa autoestima, crença limitante. Uma história difícil que ela teve, ela não sabe lidar com isso, não sabe lidar com perda, não consegue enfrentar os problemas próprios da vida. E eu me vi um pouco limitado, dando para elas apenas um conselho na área espiritual. Porque a gente brinca muito entre os padres que para muita gente um padre é um psicólogo de graça, né? Quer dizer, você não tem que pagar. Você procura o padre, ele vai te aconselhar. Foi aí que conversando com o meu bispo, e ele sabe da minha facilidade de fala, de querer ajudar as pessoas, ele me sugeriu fazer alguns outros cursos. E eu fui parar então no Líder Coach Trainer, foi em BH, no IBC, e me apaixonei pelo método. E comecei a fazer todos os módulos, até que eu cheguei a Master Coach. Eles me sugeriram ser também um treinador. Aí eu fui para o IFT. Do IFT, eles me sugeriram fazer psicologia positiva, inteligência emocional, neurociência. E eu comecei a aplicar, além da espiritualidade, para as pessoas que me procuravam, algumas técnicas de autoconhecimento, superação. Aí, meu caro, não há vaga de atendimento mais. Aquilo que as pessoas não conseguiam resolver há meses, numa sessão de 20, 30 minutos, elas saíam transformadas. Aí eu entrei de cabeça mesmo, juntando a espiritualidade que a igreja me concedeu, com essas outras áreas, para ajudar as pessoas, como eu sempre digo, a contarem uma nova versão da sua história. Então, o que me levou a buscar essas outras áreas, foi ter mais ferramentas e conhecimento para ajudar as pessoas que me procuravam. Que legal, padre. E fazendo um paralelo com a minha formação, eu fui formado na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras, e nós somos formados, oficiais do Exército Brasileiro, nós somos formados para lidar com a tropa, com militares, com soldados, com cabos, com sargentos, com oficiais. E nós lidamos com pessoas também. Nós temos um tratamento, que muitas vezes as pessoas olham de fora e podem olhar o militar como nem sendo alguém humano. O militar é o militar. Mas o militar, o soldado, o cabo, o sargento, oficial, são pessoas que têm problemas. Problemas de relacionamento, problemas financeiros, diversos tipos de problemas. E aí, quando a gente chega na tropa, após a nossa formação, a gente percebe, pelo menos eu percebi isso muito cedo, que não bastava somente eu ser um bom militar. Eu também precisaria poder orientar um soldado que está com um problema em casa, orientar um sargento que às vezes era mais velho que eu, mas que estava com um problema financeiro. Então, é muito legal esse tipo de coisa, porque a gente tem que se munir de ferramentas para poder ajudar as pessoas. E é muito legal o senhor ter feito isso. E eu imagino que o senhor, durante a sua carreira, nessa sua jornada, o senhor tenha acesso, tenha contato com pessoas com os mais variados tipos de problemas. E assim, o que é, como que o senhor definiria uma pessoa próspera? O que é prosperidade para o senhor? Eu tenho falado muito que a prosperidade, que é uma coluna fundamental, que atrai as outras prosperidades, eu, eu definiria. O que é uma pessoa próspera? É uma pessoa que conseguiu alcançar a harmonia interna. É o que eu chamo de congruência. Se você tem uma vida congruente com os seus valores, com a sua história, com a versão que você anda contando para si mesmo, com as pessoas que fazem parte da sua vida, você entra num processo que eu chamo processo de fluxo. Porque o ser humano, ele tem que deixar a coisa acontecer. É um fluxo. E hoje, quando nós falamos de prosperidade, infelizmente, muitas pessoas entendem prosperidade como riqueza financeira. Só que o acúmulo, ele é o contrário do fluxo. O acúmulo, ele entope o fluxo. Então, você vê pessoas muito ricas e, ao mesmo tempo, muito pobres, ricas de um valor financeiro, mas perderam a própria vida emocional, não viram o crescimento dos filhos, são deficitárias na saúde, não têm uma harmonia interna, não têm uma vida congruente, não têm sonho, não vão deixar legado. A uma pessoa próspera, o dia que ela não estiver nesse mundo, talvez ela não deixe herança, mas ela deixe legado. Legado é aquilo que ficará depois que eu não estiver mais. E muitas pessoas, infelizmente, muitos pais de família acham que uma boa herança será o futuro dos seus filhos. E eu tenho visto o contrário, que a herança geralmente não une a família, ela divide a família. O que une a família e os amigos é o legado. Então, se a pessoa busca essa harmonia interna e ela entra nesse fluxo que é próprio da vida, ela terá também uma prosperidade financeira, mas que não será a meta, será consequência de uma congruência interna, de um fluxo que é próprio da nossa própria história. Que legal. Então, o senhor trouxe uma definição. Inclusive, eu sempre falo para o pessoal, para os meus alunos, o pessoal que me acompanha, nessas lives você sempre tem que estar, é mania de militar, sempre tem que estar com o seu materialzinho de anotação, anotando os bisus aí que o nosso convidado hoje está passando para a gente. Inclusive, você que de repente segue o Padre Christian Chancar, está aqui na nossa live hoje, no nosso primeiro dia da Semana da Prosperidade, da Jornada da Prosperidade, saiba que de segunda a sexta, durante essa semana, às 19 horas, eu estarei recebendo outros convidados também para falar de prosperidade. Então, se você quiser acompanhar aqui, sempre às 19 horas, fique à vontade, você será muito bem-vindo. E o Padre, ele trouxe um conceito bem legal, uma diferença bem legal entre herança e entre você deixar um legado na vida. E é interessante, Padre, de repente a gente entender que essa sua fala, essa forma de pensar, não significa demonizar o dinheiro, demonizar a riqueza financeira. Eu acho que ter dinheiro, buscar uma abundância financeira na vida, não é por si só algo bom ou ruim. Eu acho que tudo depende da forma que a gente faz isso. O que o senhor pensa sobre isso? Muitas vezes, muitas pessoas demonizam o fato de alguém ter dinheiro. Ah, ele é rico, é coisa do mal. O que o senhor pensa sobre isso? Sobre essa demonização das pessoas que têm riqueza? Porque, na verdade, Tiago, eu acredito que está inscrito no coração de todo ser humano, nós nascemos para ter uma vida próspera. Ninguém pensa assim, ah, eu quero ser um mendigo. Ah, eu não quero ter dinheiro. Ah, eu quero comprar uma roupa, eu não quero ter dinheiro. Não, a gente pensa o contrário. E, geralmente, as pessoas, elas estão naquilo que eu chamo de ilusão do iceberg. O que as pessoas veem? A ponta do iceberg. No caso, sucesso financeiro. Mas se nós pegarmos todas as pessoas que hoje têm sucesso financeiro, os grandes ricos do Brasil foram os pobres de ontem, mas que tiveram uma visão, que aproveitaram as oportunidades, que colocaram metas a curto, médio e longo prazo, o problema é o que está por trás do acumulador. Aqui é uma diferença de conceito. Uma coisa é uma pessoa próspera. Outra é uma pessoa acumuladora. E aqui eu estou falando exatamente desse caminho. Há tantas pessoas que querem serem prósperas financeiramente. Eu digo a partir de mim. O trabalho que eu realizo com a mídia católica é um trabalho abençoado. Eu gosto. Só que é um trabalho oneroso ao extremo. Há certos equipamentos, um equipamento, só suponho aqui, uma mesa de corte de imagem. Só para você mudar de uma câmera para outra câmera, um equipamento mais simples é 40 mil reais. E nós trabalhamos com doação. Eu trabalho como eu trabalho, com palestra. O dinheiro é um meio. Ele não pode ser um fim. E à medida que você alcança esta harmonia interna, por que eu procuro uma harmonia interna? Para que eu alcance a harmonia externa. Então, geralmente, muitas pessoas citam, até a Bíblia, e citam erroneamente. Porque há um versículo que diz assim, o mal do mundo é o dinheiro. Mas o versículo não é esse. O versículo certo é, o mal do mundo é o amor ao dinheiro. O importante é saber quem é de quem. Porque o dinheiro é um excelente servo. Ele é um péssimo patrão. Então, todos nós nascemos para ter uma harmonia financeira. Quem que não quer dar um bom estudo para os filhos? Você ter um sonho, ter um carro, uma casa, férias, um cachorro que você sonhou, isso tudo depende do dinheiro. Até a obra evangelizadora da igreja, ela é necessária o próprio dinheiro. As pessoas que demonizam o dinheiro, é porque elas estão se espelhando em pessoas que são escravas do dinheiro. É tipo o programa do Silvio Santos. Há pessoas que fazem tudo por dinheiro. Vendem a própria alma ao diabo por dinheiro. Aí, o dinheiro não é mais um meio. Ele virou um fim. E só mais uma colocação que eu pensei é muito importante. Basta olharmos como que certos, porque está na mídia aí, certos políticos lidam com o dinheiro. Eu queria que um político me contasse se ele pode viver 500 anos. Ele não consegue gastar, como a vida é luxuosa, 600 milhões de euros. E eles têm isso e eles vão roubando, vão roubando. Qual que é o problema? Porque na cabeça deles, o dinheiro não é um meio. O dinheiro é um fim. Então, quanto mais zero, melhor. Para quê? O prazer de ter. Aí sim, a pessoa perdeu o equilíbrio. Uma pessoa assim, ela está buscando a harmonia fora dela. E a harmonia externa, ela me leva à incongruência. Aí nós conhecemos os ricos pobres. Só tem dinheiro. Se você tira o dinheiro, eles não têm mais nada. E uma frase que eu brinco muito, o dinheiro não traz felicidade. Mas eu nunca vi alguém andando de chat e esquiz chorando. Não é verdade? Então, nós temos aí os prazeres da vida que passam também pelo recurso financeiro. Com certeza. Eu achei muito legal isso que o senhor trouxe. Anota aí, pessoal. Você que está aí, anota aí. Prosperidade tem a ver com harmonia. Um conceito bem legal, uma forma de pensar bem legal que o padre Christian K. trouxe aqui para a gente. Tem a ver com harmonia, principalmente interna. E aí, com o tempo, essa harmonia vai se refletir para o meio externo também, para o mundo. Uma vez que a gente está no estado harmônico dentro de nós, a gente também vai tender a ter um comportamento harmônico com o mundo externo. E eu percebo, padre, que no Brasil, principalmente no Brasil, onde nós temos, por exemplo, se a gente ligar hoje num jornal, a gente certamente vai ver algum tipo de escândalo envolvendo roubo, envolvendo dinheiro, a gente vai ver assalto a banco, a gente vai ver muita coisa ruim relacionada a dinheiro. E às vezes as pessoas podem, inconscientemente, acabar associando aquelas coisas ruins ao dinheiro. Mas eu costumo dizer, e o Dan Locke, que é um dos meus mentores aí, o Dan Locke, ele fala o seguinte, que o dinheiro, ele nem é bom e ele nem é ruim. O dinheiro, ele é neutro. Uma folha de papel, que é o dinheiro, não representa nada além do valor de alguma coisa, do que nós achamos que é o valor. Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas, elas criam crenças na cabeça delas, crenças limitantes com relação ao dinheiro. Uma dessas crenças seria essa, que tudo que está relacionado a dinheiro é ruim, é do mal, é do demônio. O senhor identifica, ou já identificou nos seus atendimentos, na sua jornada, outras crenças limitantes também com relação ao dinheiro? Sim, as pessoas veem, quando se fala de vitória financeira, na cabeça de muita gente, não está relacionado ao trabalho, está relacionado à esperteza. Então, a pessoa coloca o ter o dinheiro como uma pessoa injusta, uma pessoa esperta, um explorador, um oportunista. Só que se nós pegarmos a história de grandes homens, eles venceram exatamente pelo dinheiro. E o que as pessoas não percebem é que, à medida que elas colocam na cabeça que o dinheiro é ruim, o dinheiro é uma desgraça. Eles estavam falando isso fora de si, porque eles querem dinheiro. Só que eu não consigo atrair para a minha vida aquilo que é uma desgraça. Se eu tenho uma crença negativa, o dinheiro é o mal do mundo. Ter o dinheiro é uma desgraça. A droga está aí por causa do dinheiro. Eu jamais vou ter dinheiro, porque o meu inconsciente me capacita a me afastar de desgraça. Se dinheiro é igual à desgraça, eu acredito que o dinheiro é uma desgraça e eu não quero desgraça, eu posso trabalhar a vida toda que eu não vou ter dinheiro. E na cabeça de alguns, parece que ter dinheiro é pecado. E o pecado é roubar. Igual você disse aí, que o dinheiro não é bom e nem é mal. Eu aplico isso a muita coisa. Em certas palestras, eu levo até uma faca de açougueiro, uma faca grande, e mostro que isso aqui é bom ou é mal. Uma vez, lá em Curitiba, tinha um açougueiro. Falei, ó, essa é boa. Eu conheço a marca. Por quê? Facilita o trabalho dele. Mas se você pega essa faca e você enfia numa pessoa, ela se transformou numa arma. Então, o importante não é o dinheiro em si. O dinheiro é inanimado. O importante é o uso que o ser humano tem feito deste bem material. Porque é um bem. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, padre, mas hoje se mata por dinheiro. Meu filho, o ser humano sempre matou. Se você volta na história da humanidade, no tempo do homem da pedra lascada e depois da pedra polita, eles matavam por um pedaço de carne. Eles matavam para ter a mulher do outro. A questão não é o dinheiro. É o conceito que as pessoas têm de felicidade. Na cabeça de muita gente, quanto mais dinheiro, mais feliz. Antigamente, quanto mais saciado, mais feliz. Qual que é uma mulher bela hoje? De acordo com o conceito social. Uma mulher alta, uma mulher bem magra, com cabelo bem bonito, lábios carnutos, um seio. Não é uma mulher bem desenhada. Qual que era a beleza da mulher na época do império? Era mulher gorda. Tinha mulher que nem conseguia sair de casa para ir à missa. as pessoas levavam a mulher carregada. E eram mulheres lindíssimas. Então, a questão do dinheiro, o problema do dinheiro, nunca foi o dinheiro em si. É a concepção. É o conceito que as pessoas dão ao dinheiro. Ou positivo ou negativo. E isso que o senhor falou, né, padre? O dinheiro, ele pode ter várias funções. O mesmo dinheiro que eu posso usar hoje para comprar uma pedra de crack, que vai destruir a minha vida, eu posso usar para comprar comida para colocar na minha casa. Eu posso comprar uma cesta básica para matar a fome de alguém. Eu posso ajudar uma pessoa. Eu posso pagar o salário de um funcionário. Eu posso aplicar no meu negócio o que está gerando empregos. E isso que o senhor falou é muito interessante. Eu percebo que no Brasil muitas pessoas têm um conceito, têm um preconceito, por exemplo, com a figura do empreendedor. Muitas pessoas olham para o empresário, para o empreendedor, como aquela pessoa que está ali explorando os seus funcionários. E, lógico, existem empresários que fazem isso, fazem coisas piores. Só que a gente, às vezes, cria uma crença de que todo empresário explora os seus funcionários. E a gente tem exemplos, principalmente nessa crise que passou agora, de muitos empreendedores que mantiveram o serviço, o trabalho, o emprego dos seus funcionários, que abriram mão de diversas coisas, assumiram riscos com empréstimo em banco e tudo mais. E foi um momento difícil onde o Brasil está saindo principalmente por conta do poder dos seus empreendedores, do seu povo trabalhador. Então, esses conceitos errados, muitas vezes, acabam afastando as pessoas do dinheiro. Porque, como o senhor falou, se eu acho que o dinheiro é ruim, se eu estou o tempo todo brigando com o dinheiro, é como se é a minha esposa, se eu estou o tempo todo brigando com a minha esposa, se eu acho que ela é ruim, se eu não olho para ela, o que vai tender a acontecer? Ela vai se afastar de mim. E o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro, ele reflete o valor que nós observamos de algo, de um objeto. Quanto custa essa caneca? Nós convencionamos que ela custa tantos reais, pura e simplesmente. Isso não quer dizer que a caneca seja boa ou ruim, que o dinheiro seja bom ou ruim. Então, essas crenças ilimitantes muitas vezes afastam as pessoas do dinheiro. É verdade. E a pior crença que o brasileiro tem, Tiago, para quem estuda história, vem do tempo do Império Português. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, vou resumir bem, o índio, ele não lidava com dinheiro, ele não conhecia dinheiro. Ele lidava com troca. Ele trocava alimento, etc. O português, ele já lidava com dinheiro. Quando os portugueses chegaram no Brasil e vieram também os escravos, como que o escravo não tinha direito a nada. O escravo trabalhava ou ele apanhava. As pessoas sabem, não sei se todo mundo sabe disso, mas os escravos foram trazidos para a África porque os portugueses quiseram escravizar os índios. Só que o índio não se adaptou à escravatura. Eles não trabalhavam, então eles podiam apanhar até morrer. Não era a vida deles. E os escravos não tinham dinheiro. O que os donos das senzalas faziam para manter a harmonia. Em certas épocas do ano, ele concedia aos seus escravos algumas moedas. Então o escravo nunca pensava assim, eu trabalhei, eu fiz essa moeda. Não, o que o escravo falava? Eu ganhei. Porque o escravo não merece ser pago. Hoje em dia, qual que é o linguajar dos brasileiros? Quando que você ganha por mês? Chega perto do americano e pergunta quando que ele ganha por mês. Ele vai sair com você na cabeça. O americano não usa a expressão eu ganho. Ele usa a expressão eu faço. Faço. A melhor, custa tanto. É. Então nós temos na cabeça que dinheiro com fartura ele não passa pelo trabalho. Ele passa pela sorte. É por isso que um dos países que mais tem jogo valendo dinheiro é o Brasil. Você vê, você liga a televisão, come a carne, é telecena, é loto. Por quê? O brasileiro tem na cabeça eu não vou vencer pelo trabalho. eu vou vencer no dia que eu ganhar dinheiro. E quando ele vê alguém vencendo pelo trabalho, o que ele diz? Tem alguma coisa errada. Ninguém vence pelo trabalho. Eu tenho que ganhar dinheiro. Que é o contrário do americano. Um exemplo rápido. Eu vi isso acontecer. Você mora nos Estados Unidos. Você mora de aluguel. Passa um, dois anos, você tem uma casa própria, você vai mostrar um carro do ano e você está com o terno alinhado. os americanos eles vão te elogiar. Eles vão querer te modelar. No Brasil, você começa a melhorar a casa, você compra um carro melhor e se veste melhor. Ah, ele está vendendo droga. Está roubando. Está roubando. É a crença que está na cabeça do brasileiro. E isso vai demorar a mudar. Está mudando com os mais jovens. Jovens empreendedores, pessoas sabendo lidar com dinheiro, educação financeira, pessoas que têm atraído dinheiro, têm entrado no fluxo, mas muitas pessoas trazem na cabeça que o dinheiro é um mal. E muitos dizem, ah, padre, o dinheiro é um mal necessário. E eles vão viver uma vida de penúria a vida inteira por não se sentirem merecedoras de uma vitória financeira e de uma prosperidade também material. E outra coisa, né, padre, quando nós não gostamos de algo, né, eu não gosto de dinheiro, dinheiro é do demônio, tudo que envolve dinheiro é coisa ruim. Quando eu penso assim, eu não vou me educar com relação a isso, eu não vou estudar finanças, educação financeira se eu não gosto de algo. E aí, isso acaba refletindo ainda mais na vida da pessoa, porque se ela não estuda, se ela é ignorante perante esses temas financeiros, as consequências na vida dela vão tender a ser muito ruins, né. E é por isso, pessoal, que a gente criou essa semana da prosperidade, a jornada da prosperidade, mais uma vez que você que está aqui, que chegou agora há pouco, todos os dias, nessa semana, às 19 horas, eu estarei fazendo reuniões, fazendo lives com pessoas muito inteligentes, muito importantes aqui sobre o tema prosperidade, assim como o Padre Christian Shankar. Então, se você quiser, nos próximos dias, terça, quarta, quinta e sexta, durante a semana, às 19 horas, teremos outros encontros aqui no Instagram, também para falar sobre educação financeira. Se educar financeiramente é muito importante, né, Padre? Eu li um artigo, esses dias, eu estava escrevendo um post, e o autor, ele falava mais ou menos assim, que um mendigo, qual que é a preocupação financeira de um mendigo? O mendigo, no máximo, ele vai pensar na próxima refeição dele. Ele vai pensar o que ele vai comer amanhã, hoje à noite, ele vai pensar que a chuva está chegando e ele precisa encontrar algum lugar melhor. Então, o mendigo, ele está sempre pensando no curtíssimo prazo, pensando em sobreviver. Uma pessoa que é empregada, que ela simplesmente vive de contra-cheque em contra-cheque, ela não pensa em finanças, ela simplesmente está ali no que a gente chama de corrida dos ratos, está simplesmente ali recebendo, pagando as contas. O que ela pensa? Ela pensa no máximo ali no final do mês que ela vai receber o salário dela, então, o longo prazo dela é um mês, ou as férias que ela vai tirar daqui a três, quatro meses, um bom empreendedor, ele pensa um ano de prazo, dois anos à frente, três anos à frente, só que existem pessoas realmente diferenciadas na sociedade, que são, que a gente chama muitas vezes de visionários, são aquelas pessoas que já estão pensando daqui a cinco, dez, quinze, trinta, cinquenta anos, são pessoas que estão trabalhando em soluções para as próximas gerações. Eu acho que o brasileiro tem muito isso, de viver muito apegado ao curtíssimo prazo. O senhor percebe também essa característica de pessoas que não conseguem traçar planos de longo prazo, principalmente com relação ao dinheiro, e que por isso estão sempre endividadas, recebe e paga as contas, recebe e paga as contas. Não, e quem dera, Tiago, que fosse só na área financeira. Quando você conversa com as pessoas, esses cursos que eu faço, palestras, eu faço uma pergunta muito simples no início de cada palestra. quem você quer ser daqui a cinco anos, o que você quer estar fazendo daqui a cinco anos, onde você quer estar daqui a cinco anos. A maioria nunca pensou nisso. Eles pensam é agora, é amanhã. Então, uma grande parte da população brasileira não tem poupança, não tem uma economia. Aí, o que eles alegam? Ah, padre, porque o senhor vive no mundo da lua. a maioria de brasileiro é salariado. Como que nós vamos ser ricos assalariados? Cada um tem uma prosperidade de acordo com a sua condição atual. Se toda pessoa que ganha um salário conseguisse guardar R$10, R$50, R$100 e ela aprendesse a trabalhar com esse dinheiro, num longo espaço de tempo, ela faria investimentos maiores. O rio corre para o mar, dinheiro faz dinheiro. O que as pessoas fazem? Elas não compram por necessidade. Elas compram por desejo. Há pessoas que nem receberam o décimo terceiro e já gastaram o dinheiro todo. E são pessoas que reclamam. Ah, a vida é difícil, eu não ganho dinheiro suficiente. Na cabeça dela, primeiro, eu não ganho. Trabalho o mês todo e está ganhando dinheiro. Gasta mais do que tem. Não consegue lidar bem com dinheiro. Uma pessoa dessa, ela vai ter, infelizmente, uma vida inteira difícil, uma vida pequena e sempre olhando a vitória dos outros, chorando, sentado na sua própria história. Então, eu penso que a vitória financeira, ela deveria e ainda não é, mas devagarinho nós vamos iluminar esse povo aí, começar isso na tenra idade. Uma criança, isso eu faço muito, meu sobrinho ainda é muito pequenino, mas quando ele tiver maiorzinho, eu vou treiná-lo. olha, daqui cinco reais, desses cinco reais, quanto você vai guardar? Desses cinco reais, você vai ajudar quem? Vamos, então, são cinco. Três é pra você, um você vai guardar e um você vai ajudar a mamãe. A pessoa, ela cresce com essas três colunas. Aquilo que eu posso adquirir, aquilo que eu devo poupar e aquilo que eu tenho que investir. São os três verbos e as pessoas conjugam só dois. Ganhar, gastar, ganhar, gastar. Por isso que passam anos e a pessoa não tem nada. Sim, acho que a maioria da população, a maioria das pessoas, elas só conhecem uma função para o dinheiro, que é gastar. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não conhecem que o dinheiro, ele tem uma segunda função, que é construir. O dinheiro, ele pode ser utilizado para construir coisas, para construir coisas que, inclusive, podem te dar mais dinheiro. Então, como o senhor falou no começo da nossa live, o dinheiro, ele é um ótimo escravo, um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. E quando eu não consigo pagar minhas contas, quando eu pego um empréstimo, quando eu estou sempre endividado, eu estou sendo escravo do meu dinheiro. E isso, inclusive, reflete em outros aspectos da minha vida. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre isso, não é, padre? Mas, de modo contrário, quando eu controlo o meu dinheiro, quando eu gasto ele de forma inteligente, quando eu uso, não é nem gastar, quando eu uso ele de forma inteligente, quando eu aplico ele em coisas que vão me construir coisas, isso vai fazer com que o dinheiro seja o meu escravo e não o contrário. E algumas pessoas me perguntam, por exemplo, padre, eu tenho mil reais, como que eu posso investir esse meu dinheiro e ter um grande retorno? Eu falo uma coisa, uma brincadeira, mas que é uma grande verdade. Você pode ter um retorno de mais de 100% em um dia. Sabe o que você pode fazer? Pega esse seu dinheiro, faz ele de din-din, faz ele de brigadeiro, porque um brigadeiro que você gasta um real para fazer e vende por dois, você está tendo 100% de lucro. E as pessoas muitas vezes pensam que investir, que empreender é uma coisa muito complexa. Não é que, ah, eu tenho que estar fazendo day trade, eu tenho que estar fazendo operações super alavancadas na bolsa de valores. Não. O empreendedor simplesmente é alguém que acha algo, agrega valor àquela coisa e vende ela mais caro do que ela comprou. É isso que é o empreendedor. De todas as formas. Ah, mas ninguém fica rico ganhando, ninguém fica rico, ninguém prospera vendendo picolé. Tem certeza? E as grandes empresas vendedoras, que bom, que tem aí no Brasil que vende picolé. Então, muitas vezes as pessoas complicam demais coisas simples. Empreender nada mais é do que agregar valor a algo e vender essa coisa mais caro do que você comprou. E não tem nada de errado com isso. Porque se eu pego essa caneta, aplico o valor nela e vendo para alguém por um preço justo mais caro do que eu comprei, todo mundo está se beneficiando. Não existe nada de errado nisso. Então, o mercado ele é uma coisa boa. Não é, padre? Então, isso que o senhor falou, essa falta de educação das nossas crianças é algo muito pertinente. Porque, muitas vezes, os pais, ao invés de fazerem isso que o senhor falou, eles fazem o seguinte, levam a criança para o shopping, dão 100 reais para a criança e falam assim, tá bom, vai gastar. Então, o que a criança aprende? Eu tenho 100 reais, eu posso gastar tudo. Essa é a minha diversão. O senhor acha que esses conceitos de educação financeira, eles deviam ser trazidos, inclusive na escola, de uma forma mais prática? Seria a solução para as pessoas se educarem de pequeno a lidarem com o dinheiro que é um bem. O dinheiro nunca foi o mal. Ele é um bem. Só que as pessoas transformaram o dinheiro em mal por falta desta educação financeira. Na cabeça das pessoas, o que eu tenho, eu tenho que gastar. É interessante a diferença, não estou falando quem é pobre e quem é rico, estou falando de mente, de crença. A pessoa que tem uma prosperidade financeira, ela tem uma crença possibilitante com o dinheiro. A pessoa que é uma pessoa pobre, mesmo com dinheiro, ela tem uma crença limitante. O exemplo é muito bobo, mas funciona. Pega mil reais, chama uma pessoa que tem uma cabeça de pobre, uma pessoa que tem a cabeça de rico e dá mil reais para um e mil reais para o outro. A pessoa que tem cabeça de pobre, o que ela pensa na hora? Mil reais? O que eu vou comprar com mil reais? E ela sai correndo. A pessoa que tem cabeça de rico, ela pega mil, o que ela pensa? Como que eu transformo mil em dois? Então não importa se a pessoa está ganhando um real ou dez mil reais. Depois a pessoa pode pesquisar no Google, coloca assim, ex-milionários brasileiros. Você vai ficar de cara quanta gente já ganhou um milhão de reais e não tem nada. E quantas pessoas nunca ganharam um milhão e são milionários. Tem algo acontecendo aí. Ou seja... A questão da própria crença. Ou seja, né padre, a pessoa pode ter dinheiro e ter uma mente pobre com relação ao dinheiro. E o contrário também, né? Exatamente. E isso é que faz com que ele venha ou com que ele vai. É a questão do dinheiro de ralo, né? Tem gente que fala o trabalho, o trabalho, o trabalho e não vejo nada. Tem uma frase muito bonita na escritura que fala assim, no caso, é a questão da fé, mas eu interpreto. Fala assim, o homem que vive uma vida confiando em si mesmo e não confia em Deus é como aquele que trabalha colocando a sua reserva num saco roto. Saco roto é um saco furado. Ele trabalha muito, só que existe um furo nesse saco. E tudo que ele vai pôndo vai se esvaindo. Há muitas pessoas que ganham 10 mil e vivem como pobres. E há muitas pessoas que são assalariados e eles têm uma vida próspera. Porque a prosperidade financeira ela não lida com quantidade. Ela lida com qualidade. E por que da qualidade ela me levará à quantidade. Sim. Eu gosto muito de citar sempre o exemplo da minha mãe, né padre? A minha mãe, mãe solteira, criou a mim e a minha irmã. Eu me formei na mão, oficial do exército, hoje sou empreendedor. A minha irmã se formou em medicina, ela ingressou na faculdade pública com 17 anos de idade. Hoje está formada, é médica. Minha mãe é vendedora de cosméticos. Eu lembro de uma cena muito... que está até hoje na minha cabeça. Minha mãe, ela estava vendendo cosméticos em um salão de beleza. E a mulher lá, ela gostou da pulseira da minha mãe. Gostou da pulseira que a minha mãe estava usando. E a minha mãe foi lá e vendeu a pulseira dela para a mulher. Eu costumo falar que a minha mãe é a melhor vendedora que eu conheço. Mas a minha mãe, uma pessoa que muitas vezes ganhava menos que um salário mínimo, não tinha um ganho fixo, mãe solteira, conseguiu criar dois filhos, graças a Deus, muito bem, que dão muito orgulho a ela. Enquanto que tem pessoas aí que tem milhões de reais disponíveis aí na sua conta e não conseguem criar muito bem os seus filhos. E aí falando de dinheiro, de prosperidade financeira, padre, pessoas que são mal educadas financeiramente, muitas vezes elas têm reflexos em outros setores e outras áreas da vida delas. Como, por exemplo, relacionamentos que se acabam, divórcios. O senhor observa muito isso? Pessoas que têm descontrole financeiro normalmente têm também um descontrole em outras áreas? Olha, Thiago, eu sei que talvez a pessoa pode interpretar a minha resposta de maneira problemática, mas eu tenho visto, eu que estudo a área da família e de casais, as pessoas nem imaginam quantos casamentos e famílias são destruídos por causa de dinheiro. Segundo pesquisa de 2017, no Brasil, depois da traição, a segunda causa de divórcio são problemas relacionados a dinheiro. O extremo do dinheiro, os dois são problemáticos. Pessoas que têm a mão muito aberta, trabalham, trabalham, gastam, e não têm nada e pessoas que são acumuladoras. Quer dizer, o que está por trás de uma pessoa acumuladora é o medo. Então você não tem que trabalhar a gratidão nela, tem que falar o medo, porque todo mundo que tem medo de falta, ela vai acumular. Tanto o acumulador como o gastador, ele perde a harmonia da vida. Há uma ferramenta que eu gosto muito no Master Coach que é chamada roda da vida. E um, são doze aspectos, um dos aspectos é o equilíbrio financeiro. E essa roda, por que chama roda? Porque ela roda. Então cada momento, algo na sua vida é importante. Tão importante como a harmonia familiar, o relacionamento conjugal, a espiritualidade, é a educação financeira. Porque cada área, ela envolve outras áreas. Vou te dar um exemplo breve. Ah, padre, eu tô passando falta lá em casa. Não tem cesta básica, cortaram a minha luz, meus meninos não têm escola, olha minha filha, reza. Eu vou te dar uma bênção, reza. Quer dizer, ela não foi ali buscar reza, ela tá precisando de algo. Padre, eu amo minha mulher, eu amo minha mulher, só que eu consigo ganhar por mês 5 mil. Ela não trabalha. Minha mulher tá gastando 15 mil. Ele ama a mulher, mas o jeito que a mulher lida com dinheiro está minando o casamento dele. Ou seja, essas 12 áreas da rede da roda da vida, elas têm que estar em harmonia. E cada aspecto que está em desarmonia influi os outros. No nosso caso hoje, nós estamos falando de prosperidade financeira. Uma pessoa que não sabe lidar bem com o dinheiro, ela vai ter as outras 11 áreas também comprometidas. Sim. E o senhor falou uma coisa muito interessante, a questão das famílias que são destruídas por falta de gestão nos recursos da família. Muitas vezes, a gente tem alguém que trabalha e a gente tem alguém que gasta muito mais do que a renda familiar. e uma coisa interessante também é que muitas vezes as famílias, os casais, eles não entendem que se eles trabalharem juntos em prol da melhoria financeira, de uma harmonia da família, muitas vezes eles vão poder caminhar muito mais rápido. É aquela questão do barco. Se os dois estiverem remando na mesma direção, certamente eles vão ter uma velocidade e vão chegar muito mais longe. E o senhor percebe que, por exemplo, casais que trabalham essa parte financeira em harmonia, casais que de repente estão passando por dificuldade, mas falam assim, ah, não, a gente está no mesmo barco, vamos fazer sacrifício, vamos remar juntos, vamos iniciar alguma coisa. Casais que têm esse tipo de proximidade, casais que falam de dinheiro, casais que têm um planejamento financeiro único para a família. O senhor percebe que esses casais, eles têm uma tendência maior de serem mais unidos, de prosperarem como família? Sem dúvida. Eu tenho visto muitas famílias que trabalham a questão financeira em comum. Cada um tem uma opinião, mas a minha orientação para as famílias é que dentro de uma casa a finança é interesse de todos. Se os filhos não trabalham, eles gastam. Eles têm que ter na cabeça isso. Se eu não trabalho, eu gasto. Eu gasto água, eu gasto luz, eu como, eu estudo. então eles têm que participar da vida financeira da família. Muitos pais não fazem isso e é algo essencial. Nos treinamentos que eu faço para a família, eu digo, vocês precisam ter todo mês a noite da finança familiar. O que é isso? Colocar as cartas à mesa. Falaram, olha, filho, o pai ganha por mês R$3,200, a mãe ganha por mês R$1,000 e tanto, a água aqui em casa é tanto, é tanto, é tanto. Isso é pra isso. Nós temos pra gente gastar com o que a gente gosta R$400 por mês. É R$100 por semana. Os filhos que crescem tomando conhecimento qual o dinheiro que gira na família, eles crescem de maneira consciente, de maneira financeira. Eles não vão exigir mais do que os pais podem dar e eles não vão achar que basta passar o cartão. Como eu escutei um dia desse, um adolescente falando com a mãe, ô mãe, eu quero um iPhone, me dá um iPhone. A mãe falou assim, meu filho, esse iPhone é tanto, não passa o cartão. Na cabeça do cara, passou o cartão, tá resolvido. Isso falta. Outra coisa que eu vejo muito, Tiago, pais que têm vergonha de partilhar com os filhos e maridos que têm vergonha de partilhar com a mulher a situação financeira. E isso é essencial, porque se eu estou bem, a família toda está bem. Se eu estou endividado, a minha mulher está endividada comigo. Os meus filhos estão endividados. Então daqui pôr as cartas à mesa. Aí a pessoa quer levar uma vida no padrão que ela não tem e para a mulher não ficar chateadinha. Para os filhos continuarem mimados, o que o cara faz? Ele vai fazer empréstimo. Hora que a bomba estoura, o que poderia ter resolvido lá atrás com a união da família, hoje ele está devendo angiota, está devendo banco, aí a família passará por um grande período de penúria, porque lá atrás eles não aprenderam a poupar juntos. Ganharam, gastem juntos. Estão em dívida, economizem juntos. Há uma família em Divinópolis, eu quero até propor no nosso futuro lá, no nosso projeto, para eles darem um testemunho. Tinham 10 anos que eles não conseguiam tirar férias. Participaram de uma palestra que eu fiz aqui no Rotary Divinópolis e eu dei algumas dicas onde economizar o dinheiro para tirar férias. tem três anos essa palestra. Tirando esse ano que é o Corona, os dois anos anteriores, eles tiraram férias uma semana em Guarapari, que aqui no Espírito Santo, chamado Praia dos Divinopolitanos, o Divinópolis não vai muito para Guarapari, eles não aumentaram a renda. O pai colocou no papel, para a gente viajar nós temos que economizar. A família toda começou a tomar banho de 40 minutos, tomavam banho de 10 minutos. ao invés de comer sanduíche todo sábado, vamos comer um sábado. Esse dinheiro que foi poupado, eles estão ficando uma semana com tudo pago na praia. Dinheiro tem. A pessoa não sabe administrar. Administrar. Padre, o senhor falou uma coisa interessante, que são os casais que não são honestos muitas vezes e às vezes nem por maldade. Um com o outro sobre a situação financeira. Por exemplo, o marido que de repente está passando por uma situação financeira ruim, não fala para a mulher, aí o cara está estressado, não fala para a mulher, a mulher não entende, os dois brigam. O senhor não acha que isso às vezes tem a ver com o começo do relacionamento com os namorados? O namorado que está querendo sempre impressionar a namorada ou o contrário, e aí de repente ele não pode fazer tal coisa, mas ele faz só para impressionar e ele leva esse comportamento para o casamento? O senhor acha que por exemplo, casais jovens que estão namorando ainda, que pretendem se casar, de repente ele já tem que abrir os olhos para esse planejamento financeiro? Afinal de contas, se eles vão casar, eles acreditam que vão viver a vida inteira juntos. Então, quanto mais cedo eles começarem, melhor. O senhor acha que isso é algo a ser levado em consideração? O início do namoro, nós chamamos na psicologia positiva, da era do Dom Juan. então é normal, o rapaz ele quer impressionar a moça, então é perfume, paga sanduíche, isso é normal no início, mas o conselho que você deu, ele é essencial. Quando eles começam a pensar em casamento, quando ele propõe a ela o noivado, as cartas tem que ser colocadas na mesa e principalmente dois aspectos que eu acho muito importante, o aspecto emocional e o aspecto financeiro. No tempo do namoro, eles vivem muito para impressionar o outro. Ao invés de falar de si mesmo, eles querem falar do ideal que eles gostariam de ser e não são. Aí depois do casamento, eles não conseguem manter a máscara. Aí eu casei com um e estou vivendo com o outro. É porque a máscara caiu. E a questão financeira tem que ser levada em conta. Ora, nós vamos, estamos noivos? Estamos. Então, meu bem, vamos lá. Quanto que eu ganho? Quanto que você ganha? Quanto que hoje fica uma casa? Quais são os seus sonhos financeiros? Quais são os meus sonhos financeiros? E durante o namoro, parece brincadeira, mas não é, levar em conta como o outro lida com dinheiro. Ah, eu quero sempre ir no melhor restaurante. Eu quero usar só roupa de marca. Eu só quero férias em lugares luxuosos. Mas a pessoa é um assalariado. é um péssimo sinal. Ele vai levar tudo isso para o casamento. E o contrário também tem que ser levado em conta. A pessoa só come farofa, só come um churrasquinho de 50 centavos, só come um picolé com adoçante, um cara ou um monte de vaca. Isso tudo vai levar para o casamento. É aquilo que eu falo, harmonia interna. A pessoa tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Harmonia na saúde, harmonia na mente, harmonia emocional, harmonia no dinheiro, contribuição social, harmonia na família, desenvolvimento, vida social, descanso, plenitude, espiritualidade. Uma pessoa que tem harmonia, você vai ter com ela ao seu lado uma vida, seja um amor, seja uma grande amizade, que essa pessoa agrega sempre. Então, os extremos, eles devem ser evitados. e talvez o extremo da pessoa nem é na questão financeira. Mas todo, segundo São Tomás de Aquino, todo extremo, ele levará ao extremo. Ou seja, uma pessoa ciumenta e doentia. Se você olhar as outras áreas da vida, ela também não tem equilíbrio. E aí entra também a finança. O ser humano, ou ele tem um equilíbrio em tudo, ou ele não terá equilíbrio em nada. Então, acho que a gente pode resumir aqui um bizu do padre Christian Ká para os casais jovens, principalmente, que é o seguinte, eduquem-se financeiramente de forma conjunta, né padre? De repente, o casal, por ser muito jovem, por não saber ainda lidar com dinheiro, por estar ainda na sua primeira fonte de renda, no seu primeiro trabalho, no seu primeiro emprego, eles não sabem lidar muito bem com dinheiro, não sabem lidar muito bem com planejamentos. Então, nada melhor do que fazer isso desde cedo, né padre? Porque eu lembro muito bem quando eu era aluno e cadete da informação, eu não sabia absolutamente nada sobre dinheiro. Inclusive, depois que eu me formei aspirante oficial, que meu salário ele aumentou, eu cometi várias coisas, vários erros com o meu dinheiro. Por quê? Porque eu demorei para buscar essa educação. Eu não tinha ainda esse conceito de que eu tinha que ser saudável em diversas áreas. Não adiantava só eu ser saudável espiritualmente, não adiantava só eu ser saudável intelectualmente, ser saudável no meu corpo, se eu não era saudável financeiramente. E aí, com o tempo, eu comecei a buscar isso. Então, acho que é interessante a gente falar isso, principalmente para os jovens que nos acompanham, né padre? É verdade. A nossa diocese da Divinópolis já tem alguns anos nos encontros de preparação para o casamento. A igreja chama de curso de noivo é mais uma reflexão sobre o matrimônio. Nós adotamos um livro que são 12 encontros. Pode ser de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Quer dizer, é uma caminhada que se faz com os casais. E o encontro que os casais, os casais já casados, mais gostam de ministrar o encontro para os noivos, um módulo é sobre a parte financeira do casal. Todos nos encontros, porque a gente faz reunião com os casais de tempos em tempos para avaliar o trabalho. A maioria diz que a maioria dos casais jovens que estão indo para o altar para ter uma família, eles desconhecem quanto custa um casamento. Quando a gente brinca, quanto custa um casamento? Eles brincam, a flor é tanto, o coral... Não. Quanto custa manter uma casa? Há mulheres que moraram com os pais a vida inteira, nunca saíram de casa. Então o salário dela dá para tudo. Por quê? A água, o pai paga, é luz, o pai paga, PTU. Aí ela se casa. Hora que chega em janeiro, é a crise do casal jovem. Eles não imaginavam que é tão caro manter uma família. O que é que foi o casal? Uma educação financeira. Eles não têm isso. Vão conhecer os impostos, né, padre? E nós moramos no Brasil, viu? O país dos impostos. Pode preparar. É verdade. Padre, a gente está chegando aqui aos nossos últimos cinco minutos, infelizmente, da nossa live. Já? Já, para o seu ver. Tenho certeza que o pessoal queria e vamos procurar fazer outras vezes, né, padre? Trazer esses conhecimentos aqui para o pessoal que nos acompanha. Como a gente está falando aqui, não adianta nada você ser saudável só espiritualmente ou intelectualmente. Você tem que buscar a harmonia. Eu acho que é esse o grande conceito que eu peço que você aí, já escreve aí no seu bisurômetro, já coloca aí. Prosperidade tem a ver com a harmonia, a harmonia interna que começa a se refletir no mundo, começa a sair de dentro de você para o mundo, né? E, padre, se a gente fosse fazer um resumo, definir a harmonia, um conselho que o senhor pudesse dar para o pessoal que está aqui nos acompanhando que quer ter uma vida mais próspera. Qual que seria esse conselho que o senhor pode passar para o pessoal? Olha, eu vou dar o conselho rapidinho, mas antes, porque senão acaba o nosso tempo e não falo o que eu queria. Hoje, como eu estou a primeira vez com o Tiago, eu fiz a minha parte com ele hoje, foi uma visão ampla, um conceito amplo sobre prosperidade. Mas você continua esta semana porque haverão pessoas especialistas na área financeira. É o intuito dessa semana. Então, eu estou aqui fazendo um leque sobre a harmonia interna, na questão do fluxo, mas nós temos ensinamentos e método para você vencer no din-din mesmo, para você vencer na área financeira, que não é a minha área essa, mas que outras pessoas estarão essa semana. Então, hoje, como se fosse uma introdução, eu fiz uma abordagem mais aberta e os outros farão abordagens mais sistemáticas. Então, vale a pena você participar da semana toda aí no Instagram, Tiago Henrique, Elite Mil, para você ter essas outras noções da sua vitória financeira. Então, vamos lá. O que eu poderia dizer no final? A prosperidade, a pessoa precisa buscar todos os dias uma harmonia, harmonia interna, congruência. O que é uma congruência? É você casar aquilo que você diz com aquilo que você faz. procurar investir na pessoa que será a sua melhor companhia durante a sua jornada, que é você mesmo. Acreditar mais em você e levar em conta três coisas todos os dias. Para você ter uma vitória financeira, uma harmonia interna, você precisa levar em conta três coisas. Anote aí. Olha o bizu do padre aí. Três coisas. Pessoas, lugares e situações. Toda pessoa vitoriosa, ela escolhe bem com quem anda, ela pensa bem aonde vai e ela pensa melhor ainda naquilo que ela faz. Então, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive e as escolhas que você faz definem se você terá uma vida harmoniosa ou totalmente fora de harmonia. Clara poderia estar aqui 21 dicas, 34 dicas, 114 dicas, mas essas três é a base de toda a harmonia. Pessoas, lugares e ocasiões. Ocasiões é atitude, né? Eu tenho andado com quem? Eu tenho ido aonde? Eu tenho feito o quê? Quando você lida com essas três questões todos os dias, você verá que vale muito a pena ajudar. Vale muito a pena ser altruísta, ser empático, ser uma pessoa simpática, ajudar quem precisa. Quando você oferece para a vida, para o universo ou para Deus o seu melhor, é a lei da semeadura. Você está plantando para colher. Talvez o seu patrão não esteja vendo, talvez as pessoas não te reconheçam, talvez as pessoas não te valorizem, mas não há semente que não germine. Então, se você não está gostando do que você está colhendo hoje, mude a sua semente. Não interessa se as pessoas estão vendo ou não, a vida está vendo e o universo devolve o que você oferece para ele. Então, seja a melhor pessoa que você pode ser a cada dia e eu tenho certeza, Deus vai colocar na sua vida a pessoa certa, na hora certa, para fazer a coisa certa, porque você não está esperando a pessoa certa. você se transformou na pessoa certa para alguém e tudo concorre para o bem daquele que se dispõe a fazer o bem. Então, a harmonia é isso. E você será feliz não apenas na área financeira, você será feliz nas 12 áreas da sua vida que você está procurando todos os dias esta harmonia interna que no efeito de espelho ela vai se refletir externamente. Acho que é um conselho que dá para a gente começar uma vida nova hoje. Que legal, padre. Muito obrigado mesmo. Se eu fosse você que está aqui acompanhando a gente, eu veria essa live de novo. Inclusive, eu vou colocar ela lá no meu canal no YouTube também, Tiago Henrique Elite 1000, para que você de repente chegou no meio da live, possa acompanhar. Ela vai ficar disponível aqui no Instagram também. Como o padre falou, nós teremos mais outras, durante toda essa semana, outras lives. Amanhã teremos uma live com o Capitão Jogaribe, que é especialista em investimentos financeiros. A gente vai falar sobre educação financeira, a gente vai falar sobre empreendedorismo digital durante a semana. Então, muita coisa legal, sempre às 19 horas aqui no meu Instagram. E padre, muito obrigado. Sem palavras aqui para agradecer o quanto que o senhor trouxe aqui de valor para todos nós. Muito obrigado mesmo, de coração. E espero que, muito em breve, a gente tenha novas oportunidades para trazer conhecimento e iluminar a vida das pessoas que nos acompanham. é isso aí, meu filho. Nós estamos juntos para iluminar. Olha, e essa verdadeira luz é aquilo que eu falei com você. A verdadeira luz, a prosperidade, a harmonia, ela é sempre de dentro para fora. Quem tem coisas boas dentro, só encontrará coisa boa fora. Há um ditado que diz assim, converse com a mulher grávida, o que ela mais vê na rua. Ela vai responder, mulher grávida. porque os nossos olhos, eles se centram naquilo que tem valor para nós. Nada na vida tem valor. O que é valor é aquilo que você dá valor. Então, se você é uma pessoa boa, você vai atrair bondade. Se você é uma pessoa harmoniosa, você vai atrair pessoas harmoniosas. Se você é uma pessoa que quer crescer internamente, você vai atrair pessoas que vão colaborar com o seu crescimento. Se você é uma pessoa trambiqueira, materialista, que vê o dinheiro com a oportunidade de pisar nos outros, você vai atrair que tipo de pessoa? Pessoas assim. Pessoas que vão te passar a perna, que vão querer não agregar, mas vão querer só o dinheiro. Então, nós atraímos aquilo que nós acreditamos. Então, acredite que você merece ter uma vida boa, tenha crenças possibilitantes, porque através da crença a gente solta uma vibração, essa vibração ela atrai energia semelhante e essa energia ela traz bons sentimentos. Bons sentimentos trazem energia que leva à vibração, que transforma a nossa crença. Então, seja o caminho reto ou o caminho inverso, atraia coisas boas para você e seja também vitorioso na área financeira. Tiago, agradeço muito pela oportunidade, pela parceria e espero que possamos sempre ajudar as pessoas aí a deixarem não apenas uma herança, mas um legado que vale a pena. Muito obrigado, padre. Uma boa noite para o senhor, uma boa noite para todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que essa hora que vocês investiram aqui com a gente é um investimento que vocês fizeram, investiram o que vocês têm de mais valioso. Essa hora tenho certeza que foi muito frutífera, muito construtiva nas nossas vidas e padre, mais uma vez muito obrigado por todo esse valor que o senhor trouxe para todos nós. Uma boa noite para todos vocês, fiquem com Deus e amanhã tem mais às 19 horas. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.